É hora do Homem-Aranha ser julgado, e acho que todos sabemos qual momento da história do Aranha vai pesar muito no processo. E se você é fã do Cabeça de Teia, aqui vai um aviso, essa edição pode partir seu coração novamente. Fala galera, eu sou Michel Schmidt, e hoje voltamos com o espetacular Homem-Aranha número 10. A edição se relaciona com o evento Dia de Julgamento, onde os X-Men e os Eternos estão em guerra com os Vingadores e o mundo presos no meio disso. E se já não estava ruim o suficiente, eles despertaram um antigo celestial conhecido como Progenitor, que sumariamente dá à humanidade um dia para justificar sua existência continuada. O Progenitor julga os personagens do universo Marvel individualmente, aparecendo como pessoas importantes em suas vidas para considerá-los dignos ou indignos. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal e sem demora, bora para a história! A principal notícia dos telejornais não podia ser outra. O dia do julgamento chegou, há relatos de histeria em massa depois do aviso do celestial chamado Progenitor, alegando que a humanidade será julgada, deixando a todos um prazo de 24 horas para justificar se merecem viver ou não. Com isso, há muitos relatos de roubos, mas também há relatos de atos aleatórios de bondade. As pessoas estão procurando se redimir, e de seu quarto, Peter assiste tudo pela TV, enquanto conversa com Tony Stark. Que nesse momento sobrevoa o Ártico, Peter quer apenas confirmar se tudo isso é verdade e como funciona exatamente. Tony explica que eles acordaram o celestial, e sua primeira ordem como patrão foi colocar a humanidade sob julgamento. E como o progenitor é onipresente, ele está em todos os lugares observando e julgando, podendo aparecer como ele mesmo, ou como uma pessoa do seu passado. Então, se alguém que deveria estar morto aparecer com um olhar de julgamento, quer dizer que está tudo bem? Pergunta Peter. Por que é isso que está acontecendo com ele? O celestial assumiu a forma de seu primeiro amor, Gwen Stace. Ela olha para Peter com o polegar em posição de pré-julgamento. Um pouco depois, Randy Robertson chega ao apartamento de Peter, que custa acreditar que apenas ele possa ver a imagem de Gwen ao seu lado. Peter prometeu ajudar seu amigo na escolha do smoking de casamento. Sim, nem todos estão preocupados com o fim do mundo. E para nosso protagonista, ajudar seu melhor amigo pode pesar no julgamento do celestial. Na verdade, a maioria das pessoas procura por um melhor julgamento. Por exemplo, o alfaiate. Ele não sabe o que esperar do celestial. Então, ele apenas pensou que ter mais um dia de trabalho honesto, mesmo que num cenário bizarro como o de hoje, poderia pesar a seu favor. Randy está feliz pela ajuda de Peter na escolha do traje. E pergunta como ele vai passar o resto de seu dia. E o herói, após olhar para a ilusão de Gwen, decide ir visitar Tia May. Depois de algum tempo, May agradece pela visita e por ele consertar a torneira. Peter diz que não foi nada. Ele só quer saber se ela está bem, porque ele precisa ver outras pessoas. May pede para ele não se preocupar. Ela não se incomoda com o julgamento. Até porque, o progenitor assumiu a forma de Ben Parker. Peter recebe um abraço de seu outrora chefe e linha dura, Jonah Jameson. Ele se desculpa por tudo que disse ao longo dos anos. Inclusive sobre o esmaga-aranha, o escorpião e seu abuso como prefeito. Ele pede desculpas a Peter e especialmente para o Deus Celestial. Desesperado, JJ atende o telefone e agradece o retorno de Rob Robertson. Ele também se desculpa por seu mau comportamento com seu parceiro de Clarim Diário e com todos os funcionários nos últimos 50 anos. Peter intervém e diz que JJ é um bom homem e fez tudo o que fez por achar que estava certo. E apesar de ter feito tantas coisas terríveis com ele, Peter o perdoa. E Jonah fica sem chão e agradece a ele, deixando a ilusão de Gwen satisfeita. A cena muda para o telhado do prédio. O aranha já percebeu que Ben Healy não virá. Ele nem sabe porque ainda insiste em esperar. Ben é seu clone e uma das coisas que tinha em comum era ter esse lugar para pensar e passar o tempo. Apesar de Ben estar desaparecido, ele não consegue afastar a sensação que o verá novamente ali, parado no telhado. E talvez possa ajudá-lo de alguma forma. Sem perda de tempo, dessa vez o aranha encontra Miles Morales. E após ajudar o rapaz a prender um vilão, um pouco sem jeito, Peter diz que tem muito orgulho de compartilhar o trabalho e seu nome com ele. Já é noite e Peter retorna a seu apartamento. Ele tenta dormir um pouco, mas eu acho que a noite vai ser bem longa para o herói. Assim que amanhece, ele recebe uma ligação e fica admirado da pessoa estar trabalhando no dia do juízo final. E para piorar, sua presença foi solicitada. E apesar de ele pensar em mil desculpas para ficar em casa, pela cara da ilusão de Gwen, essa não seria a melhor decisão a ser tomada. Mas para Peter o problema é outro, já que ela vai conhecer seu local de trabalho. Na Torre Oscorp, descobrimos que foi Kamala que ligou para Peter. Hoje é dia do teste de um novo motor. O protótipo está pronto. O problema é que Peter quer evitar a presença de Osborne no local. E pensa que seria melhor fazer isso um outro dia. Mas Kamala não entende. Ele havia dito que confiava em seu trabalho e que ela decidiria o dia do teste. Então Peter recua e diz que admira a garota. E se ela acha que estão prontos, então que comece o show. Porém, Norman Osborne chega querendo ver o teste do motor. Ele não quis ficar em casa após chamar todos para trabalhar. Vendo o choque no rosto de Gwen, Peter procura a melhor maneira de dizer que ele e Kamala Khan podem cuidar de tudo. Porém, Norman insiste em ficar o que acaba deixando Peter em pânico. Sem saída, ele grita com Norman o obrigando a deixar o local. Peter está profundamente abalado com tudo isso. E nem se dá conta que está tentando se explicar com o grande amor de sua vida na frente de Kamala. Triste, a ilusão de Gwen voa para o andar de cima. Enquanto Kamala diz a sua ilusão da Capitã Marvel. Que apesar de Peter ser um cara estranho. Ela foi bem legal com ele. Peter alcança Gwen no telhado da Torre Oscorp. Entendendo o quão chateada está por ele trabalhar para Osborne. Mas conclui que ela não é a Gwen que ele conhece. Porque se fosse, seu sentido aranha teria visado. Peter acredita que o Celestial vislumbrou suas memórias. Porque ele sempre se perguntou o que ela pensaria dele. E como ele viveu sua vida desde que sua namorada morreu. Mesmo assim, ele tenta se explicar. E diz que perdeu alguém que amava há um tempo. E que faria de tudo para tê-la de volta. Mas nem todos concordaram com suas ideias. Na verdade, ninguém concordou. E também ninguém quis ajudá-lo. Ninguém, exceto Norman. Ele ajudou, apesar de não ter funcionado como ele imaginou. Mas ele tentou. E agora Norman tem a chance de começar de novo. Ele está tentando ser um novo homem. E Peter acha que é sua responsabilidade ajudá-lo. É sua responsabilidade impedir que ele se torne o homem que matou Gwen. Então, Peter garante que só faz isso porque ele ainda ama. O progenitor diz que vê o coração de Peter Parker. E ele está cheio, aberto e vivo. Ele brilha tanto que cega e confunde sua mente. Por isso, o progenitor considera Peter digno. E revive Gwen momentaneamente. Sendo esse seu presente para ele. Gwen está confusa. Ela sabe que ficou em algum lugar por muito tempo. Só não sabe aonde. Ao olhar para Peter, ela pergunta o que houve. Já que está mais velho. E então ele pede desculpas e chora. Porque no momento ele nem sabe o que dizer a ela. Gwen também chora. E ambos contam como sentiram falta um do outro. Ela assegura o rosto molhado de Peter. E diz que precisa ir embora. Já que o progenitor quis dar a eles apenas um momento. Para ver seu lindo coração se abrir novamente. Que dia em Peter. Atrás da porta de vidro, Norman assistiu ao encontro da verdadeira Gwen Stacy com Peter. Por um instante ele se descontrola em um ataque de ansiedade. Ele não quer acreditar que ela era real. Então, Norman se recompõe. E agora é a vez dele ser julgado pelo progenitor. E assim termina a edição número 10 do Espetacular Homem-Aranha. E aí galera, o que acharam de tudo isso? Peter deveria ter falado um pouco mais com ela? Ou nessa hora falta palavras mesmo? Mas acho que a grande questão aqui é Norman Osborn. O cara quase deu uma escorregada, hein? Quero ver a opinião de vocês nos comentários, beleza? Não esqueça de deixar seu like. Inscreva-se no canal. Obrigado a quem ficou até o final. E um abraço galera! E um abraço galera!